José Disseu, crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Delúvio Soares, crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Silvio Pereira, que fez acordo, originalmente era crime de formação de quadrilha. Marcos Valério, crimes de formação de quadrilha e peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisa. João Paulo Cunha, crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Luiz Guchiquem, crimes de peculato. Paulo Rocha, crimes de lavagem de dinheiro. Luiz Carlos da Silva, professor Luizinho, crime de lavagem de dinheiro. João Magno, lavagem de dinheiro. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma, aspa, sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Segundo a acusação, Aspas, todos os graves delitos que serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça, têm início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo integrado por José de Seu, Delube Soares, Silvio Pereira e José Genuíno, garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas das suas próprias campanhas eleitorais. Nesse ponto, e com o objetivo unicamente patrimonial, o até então obscuro empresário Marcos Valério aproxima-se do núcleo central da organização criminosa para oferecer os préstimos da sua quadrilha. Seria composta por Ramon Rolebar, Cristiano de Marfaza, o projeto de religiosos e os processos. Ramon Rolebar, Cristiano de Maro